Olá! Bem-vindos de novo ao Donkey Country. Vamos agora para o segundo mundo. Mundo das Minas e dos Manos. Não lembro desse lugar aqui. Onde tem os bônus. Mas tem o sapo. O sapo é muito difícil contra ela, porque ele vai um pouco para o lado e ele já pula. Já tinha uma metade da fase? Como assim? Ah, esse aqui é um bônus. Nossa companhia de outros vidros. O que é isso, rapaz? Ah! Ficou mesmo que o Lovestrus, mas... Ah! Peraí! Uh! Vamos lá! Porque o Lovestrus voa nesse jeito. E vamos pegar o Lovestrus Gandão. Que ele fica aqui. O Lovestrů Vamos voar de novo. Penda ropa! Hahahaha. dá pra subir aqui também, a gente tem um monte de estruzinhos na cara dele ah, bom mesmo, eu continuo com o sapo, perdão eu tenho que ir lembrando esse jogo que a velha vermelha ainda é mortal não é mortal ainda tomar essa e um sapo só de encostar nela mata, a gente só é, eu acho que essa parte só tem um bônus mesmo é, eu sei mesmo ah, clássica fase do carrinho todo mundo sabe até do atalho mas eu não vou pelo atalho não que graça teria, não andar de kart ah, esse kart tá meio pesado né impressão muito ele tá caindo bem rápido na verdade o kart não era nem pra tá pulando né mano, que perfeita não tô aqui pra jogar ninguém ah, essa parte sempre não cara, me diga, como que passa ele sem morrer não tem cara bagulho ingreme demais não tem cara não tem cara de velocidade então não tem cara de pular, só pular quando necessário ah, que legal peixe nossa, quebrou tudo nossa, que carinho caiu ele aqui esse barbeiro eu também não tenho certeza se elas tem bônus vai ter uma vida ali ah já um jacaré aparecendo de nada ah filho da mãe esse último carrinho você não pode ter nele também ah eu sabia que tinha nele ali o último vai ter um aqui o último vai ter um aqui yeah hahaha isso aí meio complicado não passamos então eu espero que tenham gostado e até o próximo